Música E estamos iniciando mais um retrato falado para você que nos assiste através da Luau TV E hoje o tema é um tema importante, é um tema que reflete um pouco de todos nós Vamos falar sobre a importância da água na nossa vida Como dizia o Juca aqui no intervalo, poucos reconhecem e dão valor Tão extraordinariamente esse valor, tão importante que tem que ser dado A esse problema enorme, que é o problema das águas no mundo Todos nós necessitamos da água para sobreviver Todos nós precisamos e sabemos que a água é fundamental para manter qualquer tipo de ação humana A energia para as indústrias, a energia que dá a energia do campo, da agropecuária A energia das cidades, a energia que mantém a vida nessa suma importância da sua própria existência A água como forma de ceifar e levar através desse orgulho do mundo A substância natural para se manter vivas pessoas A água que tem a sua trajetória inicial através da existência dos rios que nos conduzem E é nesse sentido que está aqui com a gente, para começar o Retrato Falado dessa semana Alguém que é especialista nessa imensa tarefa de manter acesa a chama da defesa das nossas águas Em defesa da nossa vida Água é vida, e a gente sabe muito bem disso Mas quem consegue explicar isso muito melhor é André Boller-Marcos, que está aqui com a gente André, seja bem-vindo ao Retrato Falado dessa semana Você que é um especialista em águas Eu queria antes de passar a palavra para você, deixar bem claro Que você acaba de fazer um grande trabalho aqui em Nova Friburgo Que redundou numa visita de mais de oito municípios Foram expedições durante o ano passado muito penosas Em que você e toda a equipe da TV Luau, a produção, todo mundo se dedicou a isso E eu quero até agradecer a toda a equipe da Luau Junto com você, conseguindo produzir esse filme Tão importante que já foi exibido em sessão de véspera lá no shopping Para muitas autoridades, para prefeitos, etc E continua sendo exibido pela Luau Que mostra o sentido da trajetória da água Da água das águas, da água do rio Dois Rios E Rio Dois Rios D-O-I-S, não doce De Dois Rios Dois Rios que mantém a nossa... Você vai falar melhor do que eu sobre isso Seja bem-vindo ao Retrato Falado André, a importância da água Vamos direto no assunto Porque a água é vida E a água é vida para todos nós, não é isso? Para todos nós Mas antes de falar da água Eu queria agradecer o convite Para estar presente aqui nesse programa Mas entrando na temática Da água A água é um aspecto fundamental da nossa vida E a gente, às vezes, não se atenta para essa questão Às vezes a gente até pensa na água Como apenas como a questão da subsistência do organismo Mas ela é muito maior do que apenas a subsistência do organismo Ela também é a subsistência da própria sociedade Então a gente precisa da água como um recurso natural Que precisa ser utilizado de forma muito bem feita Porque a gente não tem essa água a qualquer momento Se a gente degradar a água A gente vai ter dificuldade de ter esse recurso natural na frente Se continuar assim, vai faltar água? Provavelmente, porque a gente tem uma sociedade Que tem expandido as suas atividades Que demandam pelo uso da água Não só a indústria Como a própria sociedade A mudança da demografia da nossa sociedade Onde a gente tinha uma sociedade muito baseada no setor rural antigamente E agora a gente tem uma sociedade muito baseada no setor urbano Dentro, a maioria das pessoas vive na área urbana E isso faz com que a gente concentre muito a utilização da água Então você tem uma demanda pelo abastecimento urbano Muito maior do que o que existia há 50, 60, 70 anos atrás Onde você tinha o abastecimento de água para as pessoas Mas capilarizado, cada família tinha a sua nascente Agora não, você precisa de um manancial com volume muito grande Para abastecer uma cidade que tem muita gente Esse é um aspecto Você tem um aspecto também envolvendo a agricultura Você não tinha muito desenvolvimento tecnológico na agricultura Até a tecnologia existia, mas não existia às vezes o acesso à tecnologia Então você tinha a agricultura da nossa região muito baseada na irrigação natural Vamos dizer assim, ou seja, na época da chuva Tanto é que você tem um conhecimento empírico da população rural Que sabe os meses que chove, que não chove E a época do plantio baseado na época da chuva ou da seca Porque a irrigação era a irrigação da chuva E com acesso a essa tecnologia você aumenta a utilização da água Porque você tem mais condições de ter bombas Você tem mais condições de comprar cano Mais pessoas têm mais essa condição Ou seja, aumenta a quantidade de gente Usufruindo desse recurso natural A mesma coisa, por outro lado, as indústrias Enquanto a gente tinha um parque industrial menor Algumas décadas atrás você teve a expansão industrial no país E nossa região não fica diferente A indústria também demanda de água durante os seus processos produtivos E somando isso tudo de uma forma sistêmica Nós temos a própria sociedade em que a gente vive Que é uma sociedade de consumo Que consome qualquer produto Sem ter a menor noção de que para aquele produto existir Ele existe toda uma cadeia produtiva por trás dele E toda essa cadeia está bebendo água Então a gente está A gente que eu digo A sociedade brasileira e mundial Ela vem num avanço De utilização desse recurso natural A água no mundo Ela está sendo também um objeto de reclames De campanhas etc e tal Como você coloca no Brasil muito bem Acabou de fazer esse documentário Vamos falar dele já Mas eu queria te perguntar uma coisa Eu vi nos seminários das águas Nesse fórum mundial que teve em Brasília Eu vi uma ação, por exemplo, de Israel Na dessalinização da água Tirando o sal da água do mar E aproveitando a agricultura Existem projetos no Brasil nesse sentido? A minha perspectiva sobre esse assunto que você está falando Tecnologia para você dessalinizar a água do mar E transformá-la em água doce Também, né? Porque... Isso existe Isso existe A questão é o seguinte A viabilidade econômica disso A questão é o seguinte Um país como o Brasil Que tem abundância de água Que tem abundância de água superficial De mananciais de água superficial Lagos, rios Que tem abundância de água subterrâneas Subterrâneos, aquíferos, né? Lençóis freáticos disponíveis É racional a gente degradar o que a gente tem Para depois investir em dessalinização Ou é muito mais inteligente evitar a degradação do que existe em abundância Para não ter que ter uma situação mais extrema de aplicar uma tecnologia Mas a minha pergunta é a seguinte Hoje já existem locais no Brasil onde a gente tem realmente falta d'água constante Existem lugares onde você fura poço artesiano, tem que fundo, fundo, fundo Que as veias de poço já foram todas rompidas, dilaceradas As pessoas já conseguiram consumir Eu não sei explicar técnicamente Você fala melhor do que eu Mas quando você fura um poço você atinge aquelas artérias todas Para aquela água sair E aquilo já é sugado Deixou de existir depois de um tempo Tem que ir para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar Nós já conseguimos E aí está a matéria A cidade afunda de tanto cavar poço Vou até mostrar aqui o que eu estou falando Obrigado, Ju Aqui, você sabe que isso aqui pode ser colocado aqui Quer dizer, olha aqui Na Bahia, a cidade afunda de tanto cavar poço É o que eu estou falando com você Obrigado, obrigado, querido Então o que acontece? Esse é um exemplo Você acha que não está havendo já degradação? Quer dizer, nós já não temos que começar a pensar Ou vamos esperar faltar geral? Essa está, em alguns lugares já tem falta no Brasil E a falta é em função da ausência de gestão da água Quando você tem uma matéria dessa, por exemplo De que a cidade está afundando Por excesso de poços Aí a gente entra numa temática complexa e complicada Para a população em geral Por quê? A gente tem que entender que não é possível Que qualquer um saia furando poço A porta à direita, no fundo de sua casa Precisa de autorização Mas aí falta o que? Gestão, controle público, fiscalização Falta uma série de situações Vontade política de fazer Uma série de situações Porque olha, o Juca me deu outro aqui Essas colas aqui estão muito boas Olha aqui, vou mostrar de novo Gê, mostra isso aqui Para o nosso telespectador que está aqui Olha só, você vai ver aqui o seguinte Vamos falar da água como o bem mais precioso do planeta Está aqui, ó A água, o bem mais precioso do planeta, né? Dia mundial da água Se a gente está falando que é o bem mais precioso do planeta Está aqui, obrigado, Gê O que que acontece? Está faltando em alguns lugares Por falta de gestão, controle e vontade política Meu Deus do céu Como é que a gente vai fazer, André? Está faltando, está na hora de fazer Dessalinização da água Tirar o sal da água Dessalinizar a água Está na hora de fazer outros aspectos Você disse que, na verdade Não vamos chegar a degradar Mas já está sendo degradado Está faltando gestão Está faltando gestão Está faltando gestão Está faltando para a sociedade se apoderar dessa situação Entendeu? E fazer a gestão do recurso vírico Está faltando parcela da população Ter mais consciência De que é necessário você utilizar esse bem De forma mais racional Está faltando parcela do empresariado Entender Muitos já entendem A maioria, talvez Que é necessário você ter uma responsabilidade Com relação ao recurso hídrico que você utiliza Está faltando Por parte dos poderes públicos Das mais diversas instâncias Municipal, estadual e federal Agir onde tem que ser Onde esse ente da federação tem que agir Dentro da fiscalização Dentro da regulamentação Dentro da estruturação das instituições A poluição dos mananciais A despoluição da Baía de Manavar E outras coisas importantes Está faltando a questão municipal Fazendo um Determinando um plano de diretor, por exemplo Que tem uma preocupação Relacionada à preservação dos seus mananciais hídricos Evitando a ocupação em áreas de recarga, por exemplo Então a questão é mais complexa Do que apontar uma única direção A direção é A sociedade precisa de se amadurecer Em todos os seus segmentos E perceber que esse recurso Precisa de ser olhado com prioridade Essa que é a questão Olha, eu quero falar uma coisa, André, para você Que eu faço o seguinte É a prioridade do povo Esse ano é um ano de eleição Para o presidente da República Vou deixar no ar, não para o intervalo Mas eu antes vou deixar para você pensar O povo faz seu papel E ele pode fazer seu papel agora na eleição Escolhendo alguém Que seja comprometido com esse tema Que é tão importante quanto outros temas Porque, na verdade, nós temos problemas sérios Que já estão acontecendo Vamos falar disso agora no próximo segmento Por exemplo, o Rio São Francisco Que eles estavam de Velho Chico O Velho Chico está agonizando Dizem os jornais, eu vou mostrar daqui a pouco E outros que estão agonizando Vamos esperar acabar, como diz você Porque já estão acabando E depois vai ficar mais caro ainda a solução Vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos O assunto é água E quem está aqui com a gente É o doutor André Bora é más Que está realmente falando sobre água Que é assunto importante e primordial Para as nossas vidas Até já